Bom, boa tarde a todo mundo aqui. Antes, agradecer o convite que o Fernando fez para eu fazer parte do simpósio e também agradecer a equipe do Itaú que realiza o evento. Claro, agradecer a presença de vocês hoje aqui. Aqui, essa aqui é a sexta edição da Bienal Internacional de Arte e Tecnologia, mas também, até onde eu sei, é a última edição do evento. A Lizete até falou um pouco sobre isso ontem. Eu não sei bem o que vai acontecer ou não, o que vai continuar existindo, o que vai deixar de existir, como, etc. Mas, até se falou de uma mudança do foco do interesse do Itaú para a ideia de economia criativa e tudo mais. Enfim, coincidentemente, para a alegria ou não do Itaú, eu vou também abordar um pouco isso, por mais que indiretamente. De qualquer forma, o fato é que a gente está nessa situação e, para mim, é um pouco difícil contornar uma reflexão, por mais que inicial, sobre um certo papel fúnebre que eu cumpro aqui, já que se aponta a possibilidade de encerramento desse campo de discussão sobre arte e tecnologia. E aí, em relação a isso, é notável que foram e são muitos debates sobre a validade desse binômio, arte e tecnologia, e até mesmo o direito à existência dele. Para começar, talvez por não fazer muito sentido, definir um nicho simplesmente justapondo a ideia de tecnologia e arte, já que, se a gente voltar bastante atrás, a palavra no grego antigo para arte era tecné, e o sentido principal dela está justamente ligado à ideia de técnica. E aí, por extensão, a tecnologia. Então, dá para ter uma ideia de, mais ou menos, há quanto tempo e o quanto essas duas ideias estão conectadas. Há mais um tempo, é claro, se a gente fizesse isso, a gente encorreria em uma espécie de anacronismo, porque a noção de arte, do jeito que a gente conhece hoje, que foi forjada ao longo do século XVIII, principalmente, é relativamente distante de uma necessidade de um domínio técnico específico. Ainda mais se a gente tomar como parâmetro a arte produzida nos últimos 50 anos, ou a arte contemporânea. Por outro lado, esse distanciamento do domínio técnico tem uma característica mais ou menos peculiar, porque ela tem mais a ver com o ofício do artista, com a atividade do artista, do que com a produção artística em si. Quer dizer, se por um lado pode ser estranho exigir de algum artista hoje, que tenha as capacidades técnicas para realizar uma obra, Por outro, é possível dizer que a arte corre mais ou menos em paralelo a uma sucessão de aplicações práticas, de conhecimentos adquiridos, o que, em uma palavra, a gente pode chamar de tecnologia. Então, seja na pintura do século XVI, na arte contemporânea do século passado, ou nas instalações digitais do século XXI, de um modo ou de outro, a arte segue sendo ainda, de algum modo, técnico. Mas aí, associar a arte e tecnologia como um binômio que seja exclusivamente contemporâneo, e aí ligado à ideia de eletrônico, de digital, com computador e tudo mais, e depositar nesse binômio uma certa esperança das capacidades da produção artística, também acabaria incorrendo num outro tipo de anacronismo. Então, haveria mais uma motivação para se desfazer de um campo específico como esse. Bastaria defender, por exemplo, a dissolução da discussão sobre a tecnologia no campo da arte como um todo. Até porque, em butinância e defesa, estaria incluída uma recusa da tecnologia como uma forma específica, uma forma como a pintura, uma forma como fotografia, uma espécie de forma tecnologia, que, caso contrário, incorreria num formalismo duvidoso, como se isso fosse um gênero em si mesmo. A existência da arte e tecnologia como uma espécie de início de produção também parece ter derivado uma parte da sua legitimidade artística, pelo menos no começo, por lidar com aquilo que está fora do cotidiano. Hoje, isso é bem mais difícil, obviamente, porque a gente tem celulares, tablets, laptops, TVs de autodefinição, videogame, e-mail, internet, todos já tornaram comuns os botões, as telas, as formas digitais de comunicação, as interações com as máquinas eletrônicas e assim por diante. Então, numa sociedade como a nossa, cuja orientação é técnico-científica, e cada vez mais é assim, a presença da tecnologia no âmbito da arte não é uma exclusividade, não é diferente do que a gente vê em outros campos de atividade. Esse fato, de novo, podia ser usado para defender a dissolução de uma particularidade, de uma reflexão exclusiva sobre a arte e tecnologia. A gente vê hoje a impregnação da tecnologia nas coisas, em todas as coisas, e a massificação dessa impregnação cada vez mais rápida, ou seja, cada vez mais a tecnologia passa de ser criada para estar em todo lugar. E talvez seja justamente por esses motivos que, em contraponto, o que eu posso ter parecido vim defendendo até agora, que é hoje que a gente precisa justamente entender a tecnologia, entender a relação que ela tem com as nossas vidas, o mundo e inclusive com a arte. Mas o fato é que essa tecnologia, em particular os computadores, e principalmente os programas que fazem com que eles funcionem, ainda não foi incorporada de forma crítica por muitos dos artistas que lidam com ela. o que não é muito diferente do que acontece também nos outros campos de atividade, onde, por exemplo, o computador ainda é visto como uma ferramenta, uma super ferramenta, é verdade, mas ainda é uma ferramenta. Mais especificamente, na produção, que normalmente é chamada de arte e tecnologia, a gente vê, em muitos casos, o uso dos equipamentos como suportes para a criação de obras, cujo valor é estético. E estético, eu digo aqui no sentido banal mesmo da palavra, como um intônimo de anestesia, ou como um estímulo sensorial, visual, sonoro, e assim por diante. Sobre isso, um pesquisador e teórico alemão chamado Florian Kramer escreve o seguinte, A história das artes digitais ou auxiliadas por computador pode ser contada como a história da ignorância contra a programação e os programadores, que são frequentemente considerados meros faz-tudo, escravos que digitam código e realizam conceitos de outros artistas. E ele continua. Essa é, na realidade, uma continuação direta da filosofia romântica, que privilegia as teses, no sentido de percepção, sobre apoieses, no sentido de construção, do fazer, barateada por um conceito limitado de arte, como algo que se pode tocar, ouvir ou ver. Para entender isso mais concretamente, eu vou me ater a um trabalho que tem o nome 77 Million Paintings, que é 77 milhões de pinturas, de um músico inglês que é o Brian Eno. Apesar dele ser bastante conhecido pelo seu trabalho musical, o Brian Eno se dedica também a produções visuais, como é o caso desse trabalho. Ele ficou conhecido na música, principalmente por esse tipo de composição, nesse gênero que é chamado de Ambient. Mas, enfim, nessa obra que eu quero falar aqui, são projetados em telas, ou mostrados em monitores, uma sequência contínua e aparentemente interminável de imagens, que são as 77 milhões a que o título se refere. Essas imagens são geradas por um programa de computador, por meio da combinação aleatória de imagens que foram previamente criadas pelo próprio artista. Apesar de não ser evidente, a relação entre a produção sonora e visual do Brian Eno pode ser entendida com o conceito de arte generativa, que é, resumindo muito, a arte gerada a partir de instruções básicas programadas em sistemas digitais ou computadores. O próprio artista recorre a esse conceito para justificar a realização dos 77 milhões paintings. Segundo ele, a arte generativa garantiria ao espectador um certo controle de uma produção que, se fosse realizada de algum outro modo, seria só performática. E aí ele usa essa palavra performática no sentido de modo similar que uma música de partitura, quando é interpretada pelos músicos, é apenas uma performance, porque ela só é uma tradução daquilo que está na pauta, ela só é uma realização daquilo. O Brian Eno defende, então, que quando são fluídos as 77 milhões de pinturas dele, o indivíduo que cumpre o papel de espectador passa a ter uma outra relação com a obra, já que quando ele vê uma dessas imagens, das 77 milhões, provavelmente ele vai ser a única pessoa que jamais vai ver essa imagem. Isso não só garante uma experiência única a esse espectador, como também retira o controle do artista e a responsabilidade da autoria daquilo que está sendo criado, porque ele não pode prever quais as imagens que vão ser criadas pela obra. Pelo modo como ele dá conta de uma espécie de anseio pela dissolução do papel do artista criador, o Brian Eno parece que, acidentalmente, mas ao mesmo tempo não por acaso, alcance uma representação de um modo de produção que coloca ele e o público dele em lugares problemáticos, parecidos com os de, por exemplo, alguns programadores de software e os usuários desses softwares. É como se o artista, e, analogamente, esses programadores, de algum modo se isentassem da responsabilidade do que eles estão produzindo e transferissem essa responsabilidade para o público. Quer dizer, como eles não têm como saber qual vai ser o uso, ou qual vai ser o sentido que vai ser derivado daquilo que eles estão produzindo, eles se isentam disso. Então, por exemplo, os responsáveis por um programa como o Photoshop supostamente não têm como prever para quais fins ele vai ser usado. De um outro lado, o público, ou os usuários do software, os espectadores, são levados a se entender no controle dos resultados que eles são capazes de alcançar usando essas ferramentas. Mas o fato é que elas têm os seus modos de funcionamento e limites já previamente determinados pelas pessoas que produziram elas. Então, esses são limites que não só são intransponíveis, porque eles já são pré-determinados e fechados, como também, em geral, desconhecidos. Uma espécie de caixa preta. Aí, alguém poderia objetar que, em primeiro lugar, essa caixa preta se justifica na medida em que permite que o usuário se concentre naquelas coisas que não o funcionamento ou fazer funcionar aquilo que ele quer. Ou seja, se for considerado que se fosse necessário saber fazer um computador, saber programar, montar, e assim por diante, só para poder editar uma foto no Photoshop, a atividade de editar a foto seria praticamente impossível ou inconcebível antes mesmo de começar. Em segundo lugar, talvez também seja possível contra-argumentar que a possibilidade de produção de um sentido imprevisto ou desconhecido a partir de uma obra sempre foi o caso na arte. Um artista não tem e nunca teve como saber ou controlar, se é que é essa palavra, como é que vão ser mobilizados os sentidos da produção dele. Mas, em relação a ambos esses argumentos, a obra do Brian Eno parece que não se sustenta por conta daquilo que ela se faz passar, o modo como ela se positiva. Então, para entender isso, eu acho que basta deslocar um pouco a compreensão sobre o que é a obra. Ele parece sugerir que as imagens apresentadas não são a obra e sim os sentidos que elas geram. O que pode ser rebatido não apenas dizendo que as imagens são sim parte da obra, mas que a obra é essencialmente justamente aquela caixa preta que faz as imagens existirem. Ou seja, o computador, o software que está rodando nele, ou como as imagens são combinadas e como as escolhas são feitas, por mais que sejam escolhas aleatórias e assim por diante. Então, fica claro que esse espectador não tem acesso exatamente à obra, e sim a uma superfície bastante superficial, epidérmica dela, que são essas imagens geradas. Então, desse jeito, desse modo, talvez inocentemente, se oculta o que seria realmente a proposta artística no movimento que faz o espectador acreditar que ele tem uma participação real no processo criativo, simplesmente porque ele produz sentido. Mas isso, é justamente isso que afasta esse espectador da possibilidade da consciência do seu papel alienando ele daquilo que ele está fazendo ali. Então, a hipótese que eu quero levantar aqui com essa fala é que essa forma de alienação que a gente pode entender como uma espécie de resultado de uma busca positivada pela superação dos papéis de produção e consumo, mas que acabam embaralhando esses papéis, é o resultado de um impulso pornográfico que se vê não só na produção de arte e tecnologia, mas também na produção artística de um modo geral e na sociedade como um todo também. Quando eu estou falando aqui em pornografia, ainda que tenha relações com outros sentidos, eu não me refiro exatamente a esse tipo de pornografia e nem esse. Mas eu estou pensando em coisas muito mais na linha de algo como isso e também isso ou ainda isso e isso e assim por diante. Para entender melhor essa ideia, eu vou mobilizar então como um contra-exemplo uma obra que se chama Espelho com Luz do artista Valtercio Caldas. É um trabalho de 74 e nele é mostrado só um espelho quadrado, que vocês estão vendo aí na imagem, tem um metro de lado e dentro do espelho tem um botão que quando ele é apertado acende uma luz vermelha que fica em cima do botão. E é só isso, o trabalho é só esse botão, esse espelho, essa luz, ele não tem grandes pirotecnias, imagens cativantes, efeitos especiais, nada assim. Um crítico de arte chamado Ronaldo Brito, quando ele escreveu sobre a obra lá em 79, ele apontou que o esforço de apertar o botão seria recompensado num esquema padrão ou esquema usual de fruição de uma obra de arte qualquer se ele fosse apenas mais uma etapa num processo ilusionista, se ele fosse uma espécie de concessão do artista que permitisse então a participação democrática que deixaria o espectador completar a sua obra, que é como aliás o Brian Nino parece afirmar pretender fazer. Segundo esse autor, a gente estaria então no pleno gozo da racionalidade técnico-lúdica que transforma a obra de arte num objeto coletivo. E aí ele conclui que apesar de parecer diferente, a situação seria então a mesma de sempre. estaríamos, estaríamos, enfim, sempre na arte com A maiúsculo, sempre na cultura com C maiúsculo também, nos velhos fetiches com novas roupagens. Quero chamar a atenção para essas novas roupagens que ele fala, porque de uma maneira similar, quer dizer, uma ideia análoga, é exatamente o primeiro elemento da pornografia que eu estava falando antes. quer dizer, é uma pornografia que é caracterizada por uma espécie de substituição ideológica e então nessa noção de pornografia se substitui ou se substituiria uma coisa por uma novidade que se passaria pela coisa, por essa primeira coisa. Ou, em outras palavras, esse substituto recoberto por um verniz alienante, que seria a nova roupagem, passa a ser entendido como se fosse a coisa mesma, que são os velhos fetiches, mas aí já talvez melhorada, aperfeiçoada, assim por diante. No caso, então, do espelho com luz, o gesto de apertar o botão, se ele fosse parte daquele processo ilusionista, seria como se o espectador fosse colocado num novo lugar, esse lugar de participador, de permissão interativa e tudo, só para depois se encontrar de volta no mesmo lugar do espectador de sempre. Mas aí, ainda mais alienado da consciência disso, por conta da introdução desse novo truque no processo, essa suposta forma de participação. Mas, como eu falei antes, a obra do Valtercio aqui é um contra-exemplo, porque não é isso que acontece. Apertar o botão não dá ao espectador nenhuma recompensa, digamos assim, ou se a gente quiser colocar em outras palavras, mobilizando essa ideia de pornografia que eu estou tentando construir aqui, a obra não é pornográfica, porque a substituição que se esperaria que ela efetue não acontece. Mesmo assim, apesar disso, ainda é possível entender uma outra característica da pornografia que é o papel da imagem nessa obra, de novo, pela maneira como a imagem é negada, como ela aparece invertida, digamos assim. Então, o mesmo Ronaldo Grito escreve, A luz que se acende no espelho proíbe a entrada, barra o acesso ao interior da obra, mas ainda torna patente que há apenas um espelho e uma luz, não há uma cena. O aparelho põe em ação os elementos necessários para o funcionamento do teatro, ilumina o palco, mas subtrai o espetáculo, joga sadicamente com a sua expectativa, mas não apresenta, pode-se até dizer impede a sua realização. O aparecimento da imagem, então, é negado, o que nega, ao mesmo tempo, a imagem como representação daquilo que ela substituiria e também a possibilidade de que, quando ela aparecesse, ela fosse entendida como algo capaz de substituir alguma outra coisa. Então, desse jeito, a substituição que eu apontava antes seria por meio de uma imagem reificada, uma imagem tornada a coisa. Então, continuando essa elaboração, nessa pornografia, se substituiria uma coisa por uma novidade, uma espécie de imagem dessa coisa que se passaria pela coisa mesmo. Mas ainda falta o que eu acho que é o elemento fundamental, que é o elemento que mobiliza todo o resto. de novo, voltando ao espelho com luz, a relação do público, seja entendida como espectador ou participador, pode ser entendida como uma espécie de paródia do que acontece ou que deveria, talvez, acontecer numa obra de arte qualquer ou normal. Quer dizer, seria usual que a captação do sentido de uma obra ou essa relação do público com a obra acontecesse de um modo sublimado, contido mesmo. Mas, nesse trabalho, o gesto, ao contrário, aparece no próprio ato de apertar o botão. Mas, como a gente viu, nesse caso dessa obra, apertar o botão é muito mais um momento de frustração do que de epifania. mas, se a gente pudesse supor que o caso fosse o contrário, apertar o botão configuraria, então, uma alteração na dinâmica do consumo da obra que estaria representado por essa ação. E aí, aparece esse elemento da pornografia que mobiliza o resto, que é justamente o consumo. Assim, finalmente, a gente pode pormular que, nessa pornografia, pretenderia-se substituir uma coisa por uma novidade, uma espécie de imagem dessa coisa que se passaria pela coisa mesma para, sim, tornar ela consumível. O cineasta austríaco Michael Hennig, quando ele diferencia o pornográfico do obsceno, ele coloca nas seguintes palavras e diz, na minha definição, pode ser chamada de obscena qualquer coisa que se distancia da norma burguesa. Quer esteja preocupada com a sexualidade ou outra questão tabu, qualquer coisa que quebra com a norma é obscena. Na medida em que a verdade é sempre obscena, espero que todos os meus filmes tenham pelo menos um elemento de obscenidade. E aí ele continua. Em contraste, a pornografia é o oposto, já que é o que torna a mercadoria aquilo que é obsceno, faz do não usual, da exceção, algo consumível. E isso a gente pode resumir com uma palavra que é cooptação. E aí ele termina. Não é o aspecto sexual, mas o aspecto comercial que faz do pornô algo repulsivo. acredito que qualquer prática artística é pornográfica se tenta ser um curativo sobre uma ferida, digamos assim, psicológica e social. Mas, apesar da contundência, dessa definição que ele dá, as noções de consumo e mercadoria que aparecem nos termos da fala dele podem ser um pouco anacrônicas. Aparentemente, elas implicam uma separação clara entre a figura do produtor e do consumidor, enquanto que o que a gente vê hoje parece ser bastante diferente. Então, no caso do espelho com luz, a gente pode entender que a interatividade negada por esse ato de apertar o botão ela pronunciaria a transferência de parte da responsabilidade da produção da obra para o espectador que deixaria de estar atrelado exclusivamente ao artista. Um outro jeito de entender isso é voltando para a obra do Brian Nino, mas isso aparece aqui em um outro registro, que é um registro positivo. A gente pode se perguntar qual é o papel que o artista deseja que o público cumpra em relação a esse trabalho. Então, se por um lado esse público seria um consumidor daquela que é a produção automática do trabalho, que são essas imagens, a gente não pode deixar de apontar que esses espectadores deveriam assumir também a posição de produtores de sentido e até de conteúdo. Essa relação com uma determinada coisa, um equipamento, um serviço ou até nesses casos uma obra de arte que coloca um indivíduo numa situação ambígua entre produtor e consumidor é um dos modos hegemônicos de exploração econômica no atual estágio do capitalismo que, levando isso em conta, muitas vezes é chamado de capitalismo cognitivo. e é um conceito que tem como característica importante a tal da economia criativa que, convenientemente, parece substituir o interesse do Itaú no lugar da arte e tecnologia. ainda que seja um pouco complexo tentar determinar como que essas relações acontecem, essas relações de produção e consumo, é fácil apontar exemplos concretos da manifestação delas, principalmente nesses meios de comunicação digital para o que a gente tem chamado de rede social. Então, é nesse tipo de contexto que, por sinal, é difícil caracterizar simplesmente como um serviço e muito menos um equipamento, uma coisa, onde aparece de um modo mais palpável a figura daquilo que veio a se chamar de prosumidor, que é uma contração das palavras produtor e consumidor. Então, no Google, no Facebook, no Twitter ou no Flickr, que são serviços desse tipo, os usuários são colocados numa posição em que o próprio ato de, aparentemente, produzir alguma coisa é também um ato de consumo. Eu não sei o quanto que isso é claro para todo mundo aqui, mas é mais ou menos evidente que o Google sem todo o resto da internet, todo o conteúdo que está na internet ou o Facebook sem os usuários que estão constantemente alimentando ele, são estruturas vazias e sem sentido. No Facebook, por exemplo, são os usuários e o conteúdo que eles colocam no site que dão razão à existência dele. E parte da esperteza de quem faz esses sites está justamente em transformar esse conteúdo, esse sentido que é colocado ali dentro em dinheiro, em lucro. Quem faz esses sites pode alegar em defesa própria que o serviço é oferecido gratuitamente e em troca os usuários simplesmente se beneficiam dele, usam o serviço. Mas o pagamento, vamos dizer assim, se dá pela exposição à propaganda, que é, aliás, como a maioria dos sites na internet funciona, se mantém por propaganda. Então é como se os usuários oferecessem a atenção deles em troca desse serviço. Mas a esperteza maior ainda é que para os usuários tudo se passa como se eles estivessem produzindo e é uma recompensa também da ordem da diversão, do prazer. É óbvio, né? Diferente de ler uma revista e se deparar com uma propaganda em uma ou outra página, os membros do Facebook, só para ficar num exemplo, atualizam seus status, colocam links, criam eventos, compartilham fotos e vídeos, comentam e, acima de tudo, curtem. Duas semanas atrás, aconteceu a oferta pública inicial das ações do Facebook na Bolsa de Valores de Nova Iorque. Foi uma das maiores aberturas de capital de toda a história e totalizou aproximadamente a inacreditável soma de 100 bilhões de dólares. Só para dar um parâmetro, é mais de 10 vezes o lucro que o Banco Itaú teve no ano passado inteiro. O que é curioso é que, em alguma medida, essa valorização tão explícita é constrangedora para o próprio Facebook ou para essa esperteza de como ele funciona. Porque é justamente essa valorização que deixa entrever o quanto que o usuário, esse prosumidor, não é simplesmente um consumidor que produz e nem um produtor que consome. E isso é mais ou menos evidente. se o Facebook vale tanto, os seus usuários também valem de algum modo. Ou melhor, ou pior, na verdade. O trabalho que eles realizam também vale. Mas os usuários, eles não estão sendo recompensados. Eles não estão sendo remunerados por esse trabalho que eles fazem. O que é dizer, ainda que o usuário do Facebook produza algo, essa produção não tem um retorno financeiro para ele, porque é como se o retorno fosse, o que poderia ser esse retorno, fosse a todo tempo imediatamente cooptado pelo Facebook. Então, a produção não se dá em termos, digamos assim, clássicos. Como, sei lá, quando um sapateiro fazia um sapato, ele vende o sapato e ele ganha por isso. Então, no fim, é como se os usuários escolhessem ser explorados. Parece, a princípio, uma troca justa, mas o grande beneficiário é o Facebook e o usuário acaba trabalhando praticamente de graça. Não só ele oferece a cognição dele para ser explorada pelas propagandas, mas, pior, ele também oferece com prazer o que é capaz de produzir. E, ainda por cima, escolhe por vontade própria se sujeitar a isso nessa espécie de autoproletarização. Se dar conta disso é perceber que o usuário deixa de ser um mero usuário. O usuário é um produtor e não é. É um produtor, mas apenas como consumidor. É um consumidor que se passa para o produtor, mas que é explorado. É apenas um consumidor, mas já duplamente alienado, porque é simultaneamente alienado da sua produção e do consumo. Então, a pornografia, só para retomar essa ideia, está toda aí. É uma novidade, uma espécie de imagem, uma representação da interação social que se passa pela coisa mesma enquanto ela é consumida, ainda que dentro desse movimento complexo e contraditório. E se a pornografia trata de produzir valor de consumo pela cooptação da exceção, como a gente viu antes, qual a exceção que pode ser mais conveniente e sedutora para ser cooptada, para garantir a manutenção do status quo do que a própria ideia de revolução? No ano passado, acho que todo mundo viu exatamente esse processo muito exacerbado durante o que ficou conhecido como o Primavera Árabe. A grande mídia coroava a internet até a contragosto das mídias tradicionais, de jornais, de TV e tudo mais, e coroava a internet, em especial as redes sociais como o Twitter e o Facebook, como os grandes catalisadores desses eventos, o que evidentemente não só dava visibilidade, mas agregava muito valor a eles. O que acontece é que, contraditoriamente, a mesma mídia noticiava também que praticamente todos os regimes totalitários que estavam sendo afetados por esses protestos derrubavam quase que imediatamente todo o acesso à internet. A gente sabe hoje que esse apagão fracassou em reduzir a mobilização dos manifestantes e até teve um efeito contrário, porque gerou mais enfurecimento ainda e também teve o bônus de garantir a legitimação das demandas deles por democracia, abertura e assim por diante aos olhos do Ocidente. Mas, certamente, a derrubada da internet colocou em xeque a importância dela e das suas ferramentas sociais como centro principal de organização das manifestações. Como se isso não fosse suficiente, existem também, ainda que soterrados em tudo, toda a quantidade de informação que se produziu sobre essas manifestações e tudo mais, documentos que foram coletados nas próprias manifestações, principalmente no Egito, como panfletos e guias de protesto que tornam bastante clara a preocupação dos manifestantes, que, ao contrário do que pode parecer, porque a gente só consegue ler as duas palavras de Twitter e Facebook, ou eu pelo menos, pedem explicitamente que não sejam usados esses serviços. Então, o Julian Assange, que é aquele personagem que já ficou bastante famoso e também muito controverso e até por isso já nem é tão mais bedete da mídia quanto ele já foi, explicou a razão para esse pedido dos manifestantes numa fala em março de 2011. Ele disse, na verdade, houve sim uma revolta tipo Facebook no Cairo três ou quatro anos atrás. Ela foi bem pequena, mas depois dela o Facebook foi usado para que se descobrissem todos os participantes principais e então eles foram espancados, interrogados e presos. Então, por mais que gostem de acreditar no contrário, os investidores ou os defensores do Facebook, ele não parece ser muito mais do que uma nova forma de suprir por meio do consumo uma demanda social reprimida. E mais, uma forma que, por conta de como se dá a substituição que ela opera, talvez seja responsável por produzir ainda mais a escassez social que ela supostamente supre. O Facebook, além de explorar os seus usuários como uma massa de valor cognitivo que é constantemente bombardeada pela propaganda ou que vai ser ainda, talvez, também os mantém autoproletarizados pela demanda de intercâmbio contínuo de excitação mútua que eles mesmos produzem, fazendo parecer superada essa dicotomia entre produção e consumo. Então, eu arrisco dizer que, de algum modo, esse desejo de superação da separação clássica dos papéis de artista e espectador encontra na suposta indistinção entre produtor e consumidor, um exemplo do aprofundamento da alienação das divisões dentro da organização social da exploração do capital. E o que é mais grave é a sintetização, a junção mesmo, das contradições do consumo e produção dentro de um mesmo indivíduo que inicialmente se passa por superação, acaba por configurar também uma forma de apaziguamento de uma situação que continua existindo e de um modo muito mais complexo. desse modo, então, um resultado adicional é que a oposição tensa de papéis se internaliza e se imobiliza, porque é muito mais fácil se contrapor a um aspecto que você identifica fora de você, de si mesmo, que é visto no outro, do que saber se mobilizar em relação a algo que está em si mesmo. Em última análise, então, no trabalho do Brian Nino, por exemplo, do mesmo modo que em muitos outros trabalhos desse tipo, o artista-produtor assume uma posição em relação ao público-espectador que é similar a que assume um detentor de meios de criação e manipulação de tecnologia em relação ao prosumidor. Numa obra que se chama Google Will Eat Itself, é o Google comerá-se próprio, um grupo de artistas austríacos usa o serviço AdSense, que é o serviço do Google que coloca propaganda nos sites para ganhar dinheiro por meio da exibição dessa propaganda e esse dinheiro que é ganho praticamente sem esforço é então automaticamente utilizado para comprar ações do próprio Google que são então transferidas para uma empresa que está no domínio público e uma empresa que então um dia seria dona do Google, compraria todas as ações e por isso esse comerá-se próprio. É evidente que a aquisição efetiva de todas as ações do Google demoraria milhares de anos para acontecer já que a compra por meio desse processo é muito lenta. É claro, o dinheiro que o Google repassa para quem mostra as propagandas que ele gera é só uma fração do que o próprio Google ganha. Além disso, o Google também bloqueia continuamente o trabalho porque ele vai contra os termos de uso do serviço que eles estão usando que é o AdSense. Essa demora de milhares de anos para comprar o Google os próprios artistas reconhecem e colocam no site da obra uma espécie de relógio contador que calcula quanto tempo demoraria para que eles conseguissem fazer com que o Google finalmente se comesse por completo. Nesse processo autofágico que dá um nó nessa ideia de prosumismo consumista a remuneração do trabalho dos usuários e o ciclo da sua exploração acaba ganhando alguma forma nesse trabalho. Seja como for reconhecer que vivemos numa sociedade pornográfica implica reconhecer que tudo se passa como se muitos impassos estivessem já explicitados e até superados. Reconhecer que vivemos numa sociedade pornográfica implica reconhecer que a imagem consumível tornada ela mesma substituta do que supostamente representa nos mantém ainda no estado por mais complexo que seja de controle e alienação. Obrigado pela atenção. Aplausos Obrigada.